Está acontecendo no Instituto Federal do Norte de Minas, Campos de Anuária, a 14ª edição do CIMAD, que é o Simpósio de Administração. Neste ano, o tema foi Readministrando o Futuro. A abertura oficial ocorreu no anfiteatro do IFNMG e contou com a participação maciça de estudantes, administradores de empresas e professores. O diretor-geral, Emmanuelito Fernandes Júnior, em seu pronunciamento de boas-vindas, parabenizou os organizadores do CIMAD. Ter 14 edições de um evento e ele se tornar constante, estar no calendário institucional, demonstra a força que tem. Não só o Simpósio da área de Administração, como também temos simpósio na área de Informática, temos semanas da área de Licenciatura, nós temos o CIAGRO, que é da área de Agrárias. Então, são todos eventos institucionais que contribuem para a formação acadêmica e também a formação para a sociedade. Os parceiros, como eu falei mais cedo, nós temos aí com a Prefeitura, com a EMATE, com outros órgãos públicos também, justamente para fortalecer o papel da educação para a sociedade. E o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campo Januária, obviamente, com o curso de Administração, traz mais uma edição do Simpósio de Administração. Ao longo dos anos, o Simpósio de Administração tem sido importante ferramenta de conhecimento. Estudantes, empresários, gestores, têm aproveitado o projeto de ensino superior para aperfeiçoar empresas e gestores. Shirley Mironi, coordenadora do curso superior de Administração no Campo Januária, destaca que o mercado de trabalho está sempre aberto a profissionais, mas qualificados. O administrador, ele é contratado para resolver problemas, identificar gargalos e resolver esses problemas. E o bacana de um simpósio é porque ele vem trazendo uma atualização para esse profissional. Então, eles começam a ver temas que estão fora da grade curricular e temas que estão em voga no mercado. Então, a gente sempre procura trazer uma temática para o Simad, de forma que complemente essa informação para o aluno, para que na hora que ele tomar uma decisão, ele tenha um embasamento, ele já ter ouvido falar de algum assunto, para ele se decidir melhor e tomar uma decisão mais assertiva. O Simad acontece durante três dias e a cada noite um palestrante. O prefeito de Januária, Maurício Almeida, foi convidado para falar dos desafios da gestão pública. Nosso principal desafio é justamente fazer com que o município, ele seja reconstruído no menor tempo possível. Nós pegamos um município em que nós tínhamos lacunas de desenvolvimento muito grande, como a infraestrutura, seja infraestrutura urbana, seja infraestrutura rural, das nossas estradas rurais, das nossas pavimentações, na drenagem urbana. Nós estamos vivenciando um momento de chuva agora e nós sabemos que temos que fazer grandes obras para poder entregar à nossa população um município muito maior, muito mais próspero. Então, o nosso desafio é justamente esse, é diminuir o tempo de desenvolvimento do nosso município. Talvez aí fazer com que o nosso município desenvolva dez anos em quatro anos. Maurício disse que a palavra-chave para administrar Januária tem sido o equilíbrio, principalmente nas contas. É uma engrenagem que nós temos que ter muito cuidado, planejamento e atenção para poder fazer acontecer. Nós sabemos que cada caixinha, digamos, a educação tem um recurso vinculado, a saúde tem um recurso vinculado, a infraestrutura nós precisamos de arrecadar, precisamos reinventar, precisamos do Estado, precisamos da união para poder fazer com que a infraestrutura aconteça. A Ilana Catiele Mota Cavalcante, presidente da empresa simulada Alfa, que organiza o CIMAD, falou da escolha do tema, readministrando o futuro. Bom, com a pandemia, nós vimos empresas que fecharam, empresas que tiveram o seu atendimento diminuído, então eles tiveram que repensar. Essa pandemia, ela tem os impactos de forma que a gente pode ter uma visão de que é necessário recomeçar, readaptar e de que o nosso cenário, o nosso contexto de vida não é fixo. O tempo todo vão surgindo desafios e a gente tem que replanejar, repensar nas nossas ações, repensar no nosso futuro. Para Antônio Augusto, estudante do oitavo período do curso de administração, as palestras, oficinas, minicursos dão mais condições para o verdadeiro papel do administrador. E o acadêmico, ele aproveita isso para poder decidir, que é onde ele vai decidir qual o propósito que ele quer posterior àquilo, o que vai fazer sentido para a vida dele em continuar essa formação. E agora, como que eu vou ser profissionalmente? Então, eu preciso dessa bagagem e o CIMAD, ela fornece essa bagagem que vai além do que é estudado na sala de aula, que vai um pouquinho fora do instituto, que é para trazer profissionais que já estão atuando, para que o acadêmico enxergue ou veja ele no lugar daquele profissional e melhore e invista ainda mais na sua carreira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto